A agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Irmãos Pereira, centro de Campo Mourão, será fechada e seus funcionários demitidos em no máximo 60 dias. É o que prevê o projeto chamado de, abre aspas, redimensionamento de sua estrutura organizacional, fecha aspas, anunciado pelo governo federal através da direção do banco na segunda-feira, dia 11. O plano acontecerá em todo o país e prevê demitir 5 mil funcionários até o início de fevereiro e desativar 361 unidades, entre as quais 112 agências e 242 postos de atendimento. Há ainda um programa de adequação de quadros e outro de desligamento extraordinário. Conforme informe do banco, as ações visam otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de vagas e excessos nas unidades do banco, contribuindo para a redução de despesas e para a melhoria da eficiência operacional.